Começa a valer a partir de hoje a possibilidade dos trabalhadores da iniciativa privada fazerem empréstimos em bancos e darem como garantia recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Por que foi tomada essa decisão? Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Renata, a meta é fazer com que as instituições financeiras ampliem a concessão de empréstimos consignados para os trabalhadores da iniciativa privada. Lembrando que os empréstimos consignados são aqueles que são descontados diretamente no salário do trabalhador. De 2004 até o fim do ano passado, essa modalidade de empréstimo consignado se ampliou bastante no país, mas principalmente para os funcionários públicos. O mesmo não ocorreu com os trabalhadores da iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo. Nesse período, segundo o Ministério da Fazenda, o montante de recursos emprestados via consignado passou de 10 bilhões para mais de 270 bilhões de reais. E a maior parte foi para o funcionalismo público. Vamos acompanhar agora como vai funcionar essa nova modalidade do empréstimo consignado. Para garantir que as instituições financeiras emprestem o dinheiro via consignado e sejam pagas, os trabalhadores da iniciativa privada poderão dar como garantia 10% do saldo acumulado na conta do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Também poderão dar como garantia 100% do valor da multa no caso de demissão sem justa causa. Paulo, e qual que é a vantagem do crédito consignado? Olha, Renata, a vantagem é em relação aos juros. Por exemplo, no crédito consignado no ano passado, os juros médios cobrados nos empréstimos giraram em torno de 30% ao ano. Já nas outras modalidades de crédito pessoal, esses juros giraram em torno de 117% ao ano. Ou seja, quatro vezes mais, Renata. E já se sabe, Paulo, qual será o valor dos juros cobrados para os trabalhadores da iniciativa privada? Olha, Renata, isso vai ser decidido pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é formado por representantes do governo federal, dos patrões empresários e dos empregados, dos trabalhadores. O Conselho Curador também vai definir qual que é o montante máximo, o número máximo de prestações mensais. Segundo o Ministério da Fazenda, essa nova modalidade de empréstimo consignado pode injetar no mercado cerca de 17 bilhões de reais. Isso considerando o saldo de empréstimos consignados no mercado no ano passado e também o saldo que ficou nas instituições financeiras e não foi emprestado para as pessoas. Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite. E aí E aí E aí Música